Música Olá, muito boa tarde senhoras e senhores, hoje sábado número 100, já está no ar edição especial E eu gostaria muito de começar esse programa animado, cheio de alegria para vocês em casa Mas infelizmente, eu não tenho boas notícias Música Olha pessoal, alguém muito maldoso está tentando brincar com a gente, não é possível Nós preparamos um material novo para esse hoje sábado A partir de agora, nova cara, tem abertura, tudo diferente, ainda mais bonito, ainda melhor para vocês Só que nós colocamos dentro de uma pasta e alguém furtou essa pasta da sede do SBT interior e escondeu em algum lugar da região Agora nós temos de todo jeito que encontrar essa pasta Música Ai gente, olha, tem mais uma coisa para dizer para vocês A pessoa que furtou a pasta da sede do SBT interior com todas as novidades do hoje sábado Enviou um e-mail para a nossa equipe Olha só que cara de pau, que falta de caráter No começo da manhã de hoje, entrei no SBT interior disfarçado de entregador de galão de água E furtei a pasta com as novidades do hoje sábado Música Meu objetivo é simples Vou copiar todos os arquivos antes deles serem exibidos Porque eu sim vou apresentar um programa inovador Mas com as ideias de vocês Pra não dizer que sou muito maldoso Vou deixar uma pista que pode levar até a pasta Flávio Zan Apresentador do Hoje Sábado Esteja na Praça Getúlio Vargas em Aracatuba Às 10 horas Que o jogo vai começar 10 horas da manhã Em ponto Eu tô aqui na praça Agora eu preciso achar a pista Onde será que esse bandido Que esse ladrão deixou essa pista? Não é possível Não, peraí Peraí, calma Calma aí Não desliga O que um envelope vermelho vai estar fazendo numa árvore? Só pode ser essa pista, gente Peraí Meu Deus Eu tô até tremendo Calma, calma Olha aqui Olha É isso mesmo Olha o que ele escreveu aqui Eu tenho a chave Que abre todas as portas do SBT interior E deixei a pasta Onde o coronel faz o SBT chegar até a Rosana Onde o coronel faz o SBT chegar até a Rosana Rosana Coronel Peraí, 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 peraí A gente tem que ir pra Presidente Prudente É pra lá que a gente vai Meu raciocínio foi simples O SBT interior em Presidente Prudente Fica na avenida Coronel Marcondes E é de lá que sai o sinal Que chega até a cidade de Rosana Foi na sede do SBT interior em Presidente Prudente Que o ladrão escondeu a pasta Gente, chegamos aqui em Presidente Prudente A viagem foi uma eternidade E agora eu tenho que recuperar a minha pasta Com todas as novidades do Hoje Sábado Antes que o ladrão utilize essas novidades Pra apresentar um programa no meu lugar Isso não pode acontecer Por um acaso, a senhora viu passar por aqui Um homem de camiseta azul carregando uma pasta Não, não vi Não viu o logotipo do SBT interior assim na pasta? Não, eu não vi Você não viu? Mas você não tá vindo de lá? Não Você não viu? Não Com uma camisa azul, mais ou menos nesse tom assim Carregando uma pasta preta? Não Tava de capacete com uma pasta escrito SBT interior Não viu, Cacilda? Não Cacilda, eu achei que você fosse me ajudar Resolvi fazer uma reunião com a equipe do SBT interior em Prudente E conseguimos algumas informações importantes Quem tem as chaves do SBT aqui? Ah, a Sônia Eu não ia, Sônia Jamais eu ia dar chave pra nenhum desconhecido Mas pode deixar que eu te proteja Por favor, usa as suas fontes, Valéria Usa as suas fontes Vamos tentar Por favor, muito obrigado Ai meu Deus do céu Foram paradas as novidades do Hoje Sábado Que a gente preparou com tanto carinho Olha a pista, dizia que estava Onde o Coronel faz o SBT interior Chegar até Rosana Coronel, Coronel Marcondes Avenida aqui em Presidente Prudente E chega até a cidade de Rosana Lá no limite do estado de São Paulo Só pode ser aqui em Presidente Prudente Mas a gente revirou tudo Conversamos com todo mundo que trabalha aqui no SBT interior E ninguém viu nada Alô, Raiane Olha, é o seguinte A gente está indo pra Rosana Porque a gente já procurou todos os lugares Aqui na sede do SBT interior Em Presidente Prudente Reviramos tudo por aqui Conversamos com todo mundo Ninguém viu nada Ninguém sabe de pasta nenhuma Não está aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai pra Rosana Que é a única cidade que está na pista Então eu vou seguir pra Rosana Flávio, calma A pasta não está lá O ladrão despistou vocês Ele não está na região de Presidente Prudente A polícia rastreou o e-mail E veio de um computador Na sede do SBT interior em Rio Preto Segue pra lá Quê? Rio Preto? Ô, Raiane Eu tenho Presidente Prudente De Presidente Prudente pra Rio Preto É longe Você tem certeza? Tenho A polícia civil rastreou E o ladrão passou por lá Segue pra Rio Preto Agora na sede do SBT interior Vai logo, hein? E cuidado na estrada Tá bom, tá bom Tô indo então Tá em Rio Preto, né? Beleza Pode deixar que eu vou ter cuidado na estrada sim Gente, o ladrão deixou a pasta em São José do Rio Preto Eu juro que eu queria fazer um hoje sábado sem Menos tenso e mais comemorativo Mas pelo jeito não vai dar Partiu Rio Preto Chegamos aqui na sede do SBT interior em São José do Rio Preto E eu fiquei sabendo no caminho de Presidente Prudente pra cá Que rolou até um plantão no jornalismo do SBT interior Falando sobre o furto da pasta do hoje sábado Eu não consegui assistir porque eu tava na estrada Vou ver agora Olha só, um caso absurdo aconteceu ontem em Aracatuba Um homem invadiu a sede do SBT interior E furtou uma pasta com as novidades do programa hoje sábado O caso está intrigando a polícia A repórter Michele Bacelar tem os detalhes É isso mesmo, as câmeras de segurança flagraram toda a ação do ladrão Ele entrou disfarçado de entregador de galões de água E furtou a pasta com as novidades do hoje sábado Que seriam transmitidas hoje A polícia investiga o caso Gente, que coisa intrigante Que coisa intrigante Eu quero saber o que aconteceu com essa pasta E é o seguinte, depois do intervalo Eu vou entrar aqui na sede do SBT interior em Rio Preto Porque segundo a polícia, o e-mail que chegou pra nossa produção Saiu de um computador daqui Onde o ladrão teria escondido a nossa pasta Então eu vou entrar, eu vou procurar por tudo Eu vou revirar os computadores, todos os arquivos E eu vou encontrar essa pasta Pra mostrar a nova cara do hoje sábado Pra vocês em casa Eu preciso encontrar, gente Eu preciso encontrar Pessoal, sábado que vem, dia 19 de novembro Acontece o ShowCon 2016 No Viver Event em Aracatuba Com a participação do narrador de jogos eletrônicos O Gordox E também os irmãos Piologo Nós falamos dos lançamentos desse mês Exclusivos Xbox One E não é só isso não Também tem concurso de cosplay Valendo até 4 mil reais Muitas atrações musicais E uma balada geek Nunca antes vista no interior de São Paulo Então garanta já o seu ingresso Nos pontos de venda em Aracatuba E em Birigui Mais informações 33017649 Não vai perder essa festa ShowCon 2016 O hoje sábado edição 100 está envolvido em uma investigação especial Um ladrão invadiu o SBT Interior em Aracatuba E furtou uma pasta com a cara nova do hoje sábado A primeira pista nos levou até Presidente Prudente Investigamos Procuramos E nada Até que uma revelação mudou nossos planos O assaltante enviou e-mail para nossa produção Através de um computador Na sede do SBT Interior em Rio Preto Chegamos aqui na sede do SBT Interior em São José do Rio Preto E pelo que tudo indica A nossa pasta está escondida aqui E eu vou procurar em cada canto Em cada móvel Em cada espaço Em cada computador Até encontrar essa pasta Vamos ver se está por aqui Vai que entregou para a mira, né? Deixa eu ver aqui atrás do sofá Não está, gente Não está atrás do sofá Não está atrás Aqui não está Você viu se um cara de camisa azul Capacete com uma pasta na mão Escondeu essa pasta por aqui? Não Ela foi furtada São as novidades do hoje sábado Você está brincando? É verdade Nossa, mas isso não pode acontecer? Não pode Por isso que eu estou aqui procurando Não, mas aqui ninguém entrou não Flávio, te garanto Estamos aqui desde cedo Esse cara não entrou aqui não Ai, gente, olha Eu já revirei tudo aqui Computadores, salas, mesas, móveis Ninguém viu pasta nenhuma Ninguém viu assaltante nenhum Eu acho que o plano desse ladrão Vai dar certo Eu não vou conseguir mostrar Novidade nenhuma para vocês em casa Estou muito frustrado Por conta disso Será que alguém pode Me trazer um copo d'água, por favor? Por favor Eu estou precisando, viu? Estou nervoso Estou até tremendo Olha aqui Mas nem tudo está perdido Um telespectador do SBT Interior em Rio Preto Ligou para a produção do Hoje Sábado Marcando o Encontro Comigo na Represa Como não tínhamos opção Aceitamos o encontro O telespectador do SBT Interior O telespectador do SBT Interior não quis se identificar Mas graças a ele conseguimos a melhor pista Para encontrar a pasta com a nova cara do Hoje Sábado Ele gravou com um celular Imagens de um homem enterrando uma pasta Num seringal Na zona rural de Rio Preto Veja só Partimos para o seringal em busca da área exata Onde a pasta foi enterrada Gente, foi aqui, gente Eu tenho certeza que foi aqui Que eu vi o ladrão enterrar a pasta O telespectador gravou o vídeo Foi por aqui, eu tenho certeza Agora eu tenho só que achar onde Em algum lugar aqui Essa pasta está escondida Peguei essa madeira aqui para me ajudar Mas olha, não está fácil não Só que eu não posso desistir Eu tenho que mostrar as novidades para vocês em casa Em algum lugar está essa pasta Meu Deus, olha aqui É a pasta do SBT interior com as novidades do Hoje Sábado A cara nova do programa está aqui Agora eu preciso levar para o editor Para dar tempo de passar ainda hoje Ufa! Ai, finalmente cheguei com a pasta Aqui estão todas as novidades do Hoje Sábado Mas agora já tá atrasado, Flávio Não dá tempo, como é que vai fazer de uma hora pra outra? Mas tenta, pelo amor de Deus, são as novidades Eu vou tentar, mas não garanto No próximo bloco? Vamos tentar Ai gente, nós vamos tentar Então no próximo bloco a gente vai mostrar pra vocês As novidades do Hoje Sábado E tem muita coisa boa por aí A gente vai começar a editar agora Pessoal, sábado que vem, dia 19 de novembro Acontece o ShowCon 2016 No Viveri Event em Arasatuba Com a participação do narrador de jogos eletrônicos O Bordox E também os irmãos Piologo Nós falamos dos lançamentos desse mês Exclusivos X-Bot Sua! E não é só isso não Também tem concurso de cosplay Valendo até 4 mil reais Muitas atrações musicais E uma balada geek Nunca antes vista no interior de São Paulo Então garanta já o seu ingresso Nos pontos de venda em Arasatuba E em Birigui Mais informações 3 3 0 1 7 6 4 9 Não vai perder essa festa ShowCon 2016 Seja bem-vindo ao Hoje Sábado 100 Nós estamos ainda melhores Mais divertidos e sem noção Para atender você Hoje Sábado tem muitas novidades E uma delas é que agora você em casa Vai conhecer melhor a nossa equipe As pessoas que trabalham Para deixar o Hoje Sábado Bonitinho, jeitosinho e cheirosinho Para chegar até a sua casa E olha só como nós vamos fazer isso E para gravar estas carinhas simpáticas A equipe do Hoje Sábado foi para o estúdio Nós registramos os bastidores Está começando a gravação da nova cara do Hoje Sábado Olha aqui, mas você precisa de óculos, Rayane A nossa produtora já vai gravar Olha lá, olha lá A gente colocou esse X vermelho Para você ficar em cima do X Isso, só que ele é imaginário Fica em cima do X, rapaz O que você achou da Rayane aqui? É, mais ou menos É o que a gente tem, não é? É o que a gente tem, vamos É o que o dinheiro deu Olha lá, hein? Editor também, olha lá o editor Corinthians Começamos mal Mas o que é isso? Beto Carreiro? Tem que pular a música do Beto Carreiro Tá parecendo o garçom de trem Beleza? Aí Faz cara de homem É difícil, hein? Meu Deus do céu, vamos lá Eu trabalho com você há sete anos Hoje é a primeira vez que eu vi sua cara Que você tem olho verde Não estou enxergando Então, peraí, põe logo Você está vendo quantas câmeras? Quatro Só tem uma E não é só na questão estética que nós mudamos, não Na semana que vem Estreia aqui no Hoje Sábado Uma série internacional Que nós gravamos na cidade do México É o Mochilando pelo México Um país surpreendente Você vai conhecer o México e a sua religiosidade A gente vê cenas aqui Muito comuns De pessoas pagando promessas Olha só Aqui atrás de mim tem uma senhora pagando uma promessa E vai até a igreja Ajoelhada assim O México e sua culinária Essa pimenta aqui de Xoxo Newton Essa aqui É de derrubar gato do muro O México e sua cultura Congestionamento de traineiras Parece a Avenida Paulista Seis da tarde Olha só Uma segunda-feira Olha só Olha isso Aí você pode perguntar Como é que elas não batem uma na outra Elas batem Por isso que eu estou sentado Que a minha cara é cair aqui no Rio Xoxoimilco O México e suas aventuras Eu vou falar uma coisa Parece que eu apanhei De todo o exército Maia, Inca e Azteca Ao mesmo tempo Tô O pó da goiaba O fio da rabiola Jesus amado Olha lá Subi e desci aquilo tudo Uma vez na vida Na semana que vem Estreia do Hoje Sábado O Mochilando pelo México Hoje Sábado vai continuar Viajando a região Com o Talk Show de rua E com o de carona Com o Zani A diferença é que agora A gente vai chegar Ainda mais perto de vocês Vai rolar até um Um clima Tô muito feliz Por estar aqui Retornando E parabenizando você Pelo programa número 100 E espero que desse 100 Venha 200 300 Que nós vamos estar Acompanhando o centro Eu sou Eliane E essa aqui ao meu lado É minha mãe Ana E hoje nós estamos aqui Para relembrar um pouquinho Do que foi participar Do minuto premiado Do Bandeirante Afinal nós somos As primeiras ganhadoras Participei do seu programa Com a banda Junto, Misturado Samba Rock Pesadão E a gente quebrou tudo lá Porque a sua equipe é 10 Seu programa Tá show de bola E meus parabéns Aí pelo programa Número 100 A nossa família é completa E mais completa ainda Que assiste seu programa direto Parabéns a você Pelo centésimo programa Que venha muito Saindo pela frente Valeu moleque Olá pessoal do programa Hoje é sábado A gente gostaria de agradecer A vocês Pela oportunidade De ter ido para São Paulo Com vocês E conhecido os bastidores Da novela A culpa e seja um resgate E hoje estamos muito felizes De estar aqui participando Da edição 100 do programa Um beijinho no coração E tchau, tchau E hoje reuni a galera aqui Pra poder te dar os parabéns Tchau Tchau Durante dois minutos E se você já participou Do hoje sábado Fique atento Porque o papai noel do bandeirante Já chegou Ele está lá na loja 2 Agora na loja 2 Na avenida Antônio da Silva Nunes Te esperando Você pode tirar uma foto Fazer o seu pedido Passar tarde com o papai noel Porque olha Tem muitas coisas programadas Pra você Inclusive Dar uma volta Pela cidade de Birigui Na carreta da alegria Junto com o bom velhinho Já pensou isso? Pra você conseguir Passear na carreta da alegria Com o papai noel É só doar uma caixinha de leite longa vida Que a sua passagem Já vai estar garantida A carreta da alegria Vai sair da frente da loja 2 Do bandeirante Supermercados De hora em hora Até as 5 da tarde Então olha só Dá tempo ainda Dá tempo De você ir com toda a sua família Participar dessa festa maravilhosa Que o bandeirante fez Pra você Eu claro Como não sou bobo nem nada Já fiz a minha cartinha E vou levar pro papai noel Do bandeirante Uma ótima semana Pra você Partiu o bandeirante Supermercados Do bandeirante Do bandeirante Do bandeirante Do bandeirante